Delícia, delícia, assim você me engordar na cozinha pra preparar o meu café da manhã. E vai ser somente um sanduíche que eu tô dando o nome de Romeu e Julieta, por ser salgado e doce. Então, olha, ingredientes, duas fatias desse pão, que a gente chama de forma ou de caixa, né? Duas fatias de queijo mussarela maravilhosas, goiabada derretida, um pouquinho de água, ó, que maravilha, pra o recheio. E agora vamos montar esse sanduíche maravilhoso. Então, vamos começar passando o doce, aqui já em uma fatia, tá, ó, que maravilha, espalhando. Pedacinho de goiabada, um pouquinho de água, né, pra ficar assim, ó, maravilhoso. Agora a gente vem com a mussarela, ó, delícia. Aí, mais um pouquinho de goiabada. Precisa ser muito não, né? Só pra dar o doce, ó. Ó, a outra fatia de mussarela. Maravilha, né? Ó, delícia. Maravilha, né? Depois disso, vou botar mais aqui um pouquinho, a gente vem com a outra fatia que tá aqui na parte de baixo do pão. Deixa eu liberar aqui o espaço. Então, aqui, ó. Então, não precisa passar porque já que vai estar aqui, né, vai pegar nessa partezinha de cá. Então, ó, sanduíche já recheado, né? Aí, agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar uma manteiguinha pra poder colocar aqui na sanduicheira. Aqui, ó. Pra ficar torradinho, né? Bem pouquinho, não precisa muito não. Então, só pra dar, né, uma corzinha. Precisa a parte de baixo não, só se você quiser, né? E aí, a gente tem que prestar atenção porque essa bichinha daqui, ela esquenta. Eu não quero torrado, não. Eu quero só, né, derretido o queijo. Aqui, ó. Vamos fechar, vamos ligar e vamos prestar atenção, né? E eu tenho colocado sanduíche quando eu olho, já tá muito bem assado. Então, aqui é só dar o time agora, o tempo. E esperar, né? Enquanto isso, eu vou organizando aqui, pessoal. Então, eu posso tomar com café, posso tomar o que eu quiser, né? Então, eu vou fazer um cafezinho pra acompanhar esse sanduíche, né? Maravilhoso. Depois, eu vou dar um saltinho na praia. Tá aqui, ó. Vamos esperar aquecer. Aí, eu já volto. Assim que o bichinho, né, começar a cheirar. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui. Tá bom. E eu não quero ele torrado, né? Eu quero ele só derretido o queijo. Então, agora eu vou pegar aqui. Então, deixa eu ver se eu consigo tirar esse sanduíche. Maravilha, né? Aí, agora... Mais um docinho aqui na parte de cima. E depois é só se deliciar, né? Com essa beleza, ó. Então, um pouquinho que eu fiz, né? Rendeu. Ó. Mais um pouquinho. Então, meu sanduíche Romeu e Julieta. Então, é isso, pessoal. Agora eu vou tomar, né? Cafézinho, ó. Ó o queijo, né? Derreteu. Então, maravilha, né? Deixa eu estirar um pouquinho pra eu partir. Pra gente ver como é que ficou aqui na parte de dentro. E não é que o sol já deu uma estriada, né? Eu tô olhando... Ah, aqui tá com cara de chuva. Não, eu tenho que tomar esse café logo. Senão, não vai dar pra eu aproveitar um pouquinho a praia, né? Esse do livro maravilhoso. Vamos ver aqui. Tanto a água ferve. Vamos ver aqui, ó. Essa maravilha de sanduíche, né? Vamos partir assim. Fica bem mais bonitinho, né? Partei ali. No meio. Ó. Delícia, pessoal. Olha. O salgado com o doce, né? E aí, se você não quiser colocar o doce aqui na parte de cima, você pode botar uma suquinha com canela. Também fica maravilhoso. Ó. Vou comer aqui. Beleza. Aqui, ó. Maravilhoso. Um pouquinho de café no ponto, viu? Então, eu acerto de cheio. Eu não gosto de tomar chicrona, né? Cheia, não. Então, pessoal. Maravilha. Agora eu vou tomar meu cafezinho. E depois eu vou seguir pra praia, né? Mandar um pouquinho no calçadão. Ó. Delicioso. Faça. E se aí você quiser ainda um restinho do recheio, né? Da goiabada que eu dissolvi, você ainda pode colocar, ó. Né? E comer junto. Ó. Muito bom. Vou finalizar aqui. que eu ainda quero me organizar pra chegar. Lá na praia. Olha aí, pessoal. Voltei pra mostrar, né? Raspei o recheio, coloquei em cima. Olha como ficou legal, né? Como ficou bonito. Hum, pessoal. Ó. Delícia. Então, vamos lá. Pra não me atrasar. Protetor solar não pode faltar. Pra ir à praia. Ó. Né? Então, já passei bastante. Aqui, ó. E aí, eu tô passando protetor solar e tô vendo o sol ir embora, né? Então, eu espero que ele fique lá um pouquinho. Então, o tempo parece que já mudou aqui na praia do Povo Viaja. Ó. Vamos lá. Vamos dar um saltinho na praia. Vamos ver como é que tá esse domingo. Vamos lá, pessoal. Olha aí, ó. O tempo já mudou. Cadê o sol? Então, vamos lá. Vamos conferir. Já estou ouvindo um barulhinho de vento, pessoal. Ó. E não é que o tempo já mudou? Já mudou, viu? Pessoal. E não é que deu uma esfriada, viu? Tá fresquinho. Mas o sol, ó. Tá acima da chuva, viu? Ó. Vamos dar uma chegadinha. Então, logo cedo eu vi, né? Um barulho aqui. Parece que tá acontecendo alguma coisa ali no Dona Lindu. A gente já vai chegar lá. E olha aqui, ó. A praia como é que tá, né? Então, eu já volto, pessoal. Tem mesmo alguma coisa acontecendo ali no Dona Lindu, né? Hoje eu tô de tênis. Se eu for ali na praia, é só em algum lugar que tiver areia, né? Que não molhe aqui os meus pés. Então, ó. Domingo maravilhoso, ventinho, né? Mas, do outro lado. Então, vamos atravessar aqui na faixa. E vamos chegar lá no Dona Lindu. Eu acredito que vai chover um pouquinho, né? Um pouquinho ou não. Ou de repente, essa nuvem, né? Escura pra ser levada pra lá. E aí, pessoal? Apesar de tá um ventinho bom. Mas, aquele vento. Que leva seu cabelo pra todo lado. Olha aí. É uma parada de um detran, né? Tá acontecendo ali no Dona Lindu. Aí, o que que acontece? Se tiver uma musiquinha, aí já melou pra mim, né? Então, eu vou atravessar. Vou dar uma olhada. Ver o que é aquilo ali. Aquela novidade. Várias voltas. Parada ali, ó. No parque Dona Lindu, né? Não deixar que parar pra eu poder atravessar. Já está começando a chubiscar bem fininho, né? Se eu demoro mais, eu não ia pegar nada. Olha aqui, pessoal. Olha quanto motoqueiro. Por isso que eu ouvi, né? O barulho da moto. Quando eu tava em casa, minha moto. É? Não, ó. Só que tem uma musiquinha ali, né? Galera usa sempre música. E aí, o detran já passava dizendo que esses carros aqui vão ser trocados, né? Já são carros usados. Dá uma pena, né? Eu vou ver se dá pra chegar ali nas portas. Pra gente dar uma olhadinha, né? Ó. É, vendo motoqueiros aqui. Ali, ali, aquela tenda de apoio, né? O detran itinerante. Ali, ó. Vai pra várias partes, né? Água puxada. Maravilha, viu? Ah, a chubinha tá chegando. A chubinha tá chegando. Dá ali uma entradinha pra gente dar uma olhada, né? Mulherada aqui. Olha que beleza, pessoal. Aí eu perguntei de que grupo elas são. Mulheres na estrada. Mulheres na estrada. É, não tô vira retada. A gente vai ficar aqui um pouco e depois a gente vai almoçar em um lugar. Ah, que maravilha. Ó, beleza. Tudo na amorte. Me dá uma chupa-chupa. Pilota também? Não. Não tem vontade, não? Eu sou pequenininha. Olha o meu tamanho. Mas eu acho que não sei se eu tenho peso. Bem, sim. Aguento o peso de uma moto. Bem, com certeza. Tem que saber a moto geral. Posso começar com bicicleta? É uma boa também. Com certeza. Olha a galera, olha. Olha aqui, olha. Aqui a gente chama a galera aqui do trânsito, né? Pra ordenar o trânsito. As campanhas aqui na nossa cidade, pessoal. Pessoal, que galera aqui. A turma do Fofó. Olha que maravilha aqui. Disciplinando o canto. Então, tá falando que há mais de 20 anos, né? E a galera fica aqui, ó. Eu fiz nada. Na vez de segurança para o trânsito. Exo o trânsito. Exo o na vida. Maravilha, pessoal. Olha, que delícia, né? Então, não tem por que correr, né? Olha, vamos ver, vamos ver. Tá bom o negócio aqui, viu? A galera das motos, viu? Maravilha. Vamos ver aqui, ó. Olha essa moto aqui diferente, né? Que beleza, ó. Da estrada. Bem diferente, né? Olha, ó. Caveirão. Olha. Olha a galera aqui saindo. Essa galera, pessoal, tarde da noite, eles saem aqui pelo Recife, né? Na verdade, eles são de vários lugares. Então, tem grupos, né? De diferentes bairros. Então, tem grupo de Boa Viagem, tem grupo da Macaxeira, tem grupo tão... Às vezes, eles se reúnem, né? E sai essa galera todo mundo. Então, aqui não tem disputa, não. Cada um com a sua moto, né? Diferenciado, né? Olha lá. Então, aqui no Parque Santa Lindu, né? E quase que eu perco esse evento maravilhoso aqui, né? Já começou a chover, chá. Eu vou ali. Então, começou a chover, pessoal. A turma tá aqui, ó. Estou dividindo e eu vou voltar. Olha o óculos já. Estou dizendo, né? Que o tempo tá doido aqui no Recife. Olha. Que maravilha aqui, ó. O casal aqui já vai, ó. Né? E aí, pessoal? Não? E aquilo ali, a galera ensaiando. Fazendo vídeo ali, ó. Vamos esperar aqui, né? Passar a chuva, ó. Nossa, chuva. Não, não é lindo. Agora de manhã, né? O pessoal aqui dá honra lá. Passa. E é isso, pessoal. Maravilha. Manhã de domingo, né? Depois de ter tomado um cafezinho máximo. Sandova, Romeu e Julieta, né? Que eu fiz. Agora vem comer aqui um pouquinho. Um pedaço, né? Então, espera passar chuva. Pra depois eu continuar. E beber tudo isso. Tô vivo. Aproveitar, pessoal. Né? Tá chuva estando bem pouquinho. Mas não dá pra molhar, não. A feirinha de ontem continua hoje, ó. Ah, pessoal. Esse caveirão, ele... Ah, ele vende. Eu acho que vende comida aqui, ó. Né? Interessante, viu? Olha aí, pessoal. Tem um caixão. O dono tava dizendo que ele comprou, né? Mas não pretende colocar nada. A galera mesmo que gosta de... De colecionar, né? Não, ó. Então, o caveirão. Olha ali o dono, né? Então, seria... No dono anterior, ele vendia alguma coisa. Tem pia ali, né? Tem uma cozinha montada ali dentro. É interessante, né? Estou deixando aqui a galera ali, ó. Recebendo o cremosinho, né? E ali a galera da moto tá ali. Com a musiquinha. O boy é meu. O boy é meu. É uma música que tem. E fala que o boy é dela, né? Tá maravilha atravessando aqui. Então, amanhã não. Próximo sábado, dia 21. Próximo sábado, né? Aqui vai ter a marcha pra Jesus. Mas sem fechar. Esse trecho aqui, ó. Vamos continuar. Passeando. Um pouquinho aqui na... Na praia do Calçadão. Vou ver se dá pra eu descer. Eu tô com tênis velhinho, né? Eu coloco por aqui mesmo. Então, na terra, na areia, no barro, na lama. Vou ver se dá pra eu descer. Pra dar uma chegadinha ali, ó. Pelo menos pra curtir um pouquinho, né? Ali a praia. Vamos ver se eu consigo descer nessa escada. E a outra tem umas pedras no final, né? Altamente perigosa. Ver se eu consigo nessa escada daqui, ó. Vem. A bandeira de Israel ali, ó. Na barraquinha. Tá, ó. Domingo, pessoal. Estamos nublados, né? Com aquela quinturazinha. Vamos chamar de mormaço. E aí, pessoal. Isso aqui é uma praga, ó. Ontem eu tava mexendo. Aí meu filho... Não, não mexa, não. Ele tava, né? Tirando. Tá, ó. Tá empesteando, como a gente fala aqui, ó. Eu já vi uma reportagem onde fala que isso aqui pega nos motores, né? Do navio. Eles tem que ficar fazendo uma limpeza, né? Navio, casco, enfim. Isso aqui é uma praga. Não sei quem foi que trouxe, né? Como é um mar que passa vários e vários navios de várias partes do mundo, né? Então, eu já vi um país que é cheio disso aqui, ó. Galera, o tempo todinho que faz com... É uma praga. Então, maravilha. Galera, aqui, ali, ó. Animada. Vou abrir aqui um pouquinho pra vocês verem. Aí, ó. Lá. Pessoal, só curtindo. Aproveitando a maré baixa, viu? Aqui em direção... Do parque Dona Lindudinho, onde eu vim. Tá, ó. Tá, a maré baixa. Agora, pela manhã, nesse domingo, dá pra aproveitar bastante. Aí, pessoal, tive que pular, ó. Esse... Esse córregozinho, né? Aí, agora, de manhã, eu dando uma lida nos comentários. Aí, tem um vídeo meu, onde eu digo Domingo de Sol Maravilhoso na Praia de Boa Viagem. Aí, alguém foi e escreveu assim. E cheia de tubarão. Mas, tubarão, né? Em todos os oceanos, existe. É o habitat dele, né? Agora... Eu não tô vendo tubarão de duas perninhas andando aqui, né? Tubarão tá lá, ó. Aquela galera tá aqui, ó. Aproveitando, né? Curtindo, pegando bronze. Tomando um caldinho, né? Uma cervejinha, um refrigerante. E aproveitando, né? Então, é só saber. Que ali, ó. É deles. O homem é quem é enxerido, né? Então... Quando Deus pensou no mar, pensou nos animais marinhos, né? E não no ser humano. O ser humano fica aqui, ó. Na terra, pegando carona, né? Então, vai lá, toma um bronzezinho. Molha o corpo. E aí, em todos os cantões. Então, aí, a galera não viaja pra outros países que tem até crocodilo na praia. Eu já vi Austrália. Altamente perigoso, Austrália. Uma mulher, agora, pouco tempo, ela foi salvar um animal marinho, né? E o quê? Se envenenou. Tá envenenada, né? Através das mãos onde ela manipulou aquele animal. Ela pegou o veneno dele, né? Então, é isso. Tá aqui, ó. A praia popular, né? Você gasta, se quiser, não gasta, né? Vem dar uma voltinha, tipo eu. Agora, eu volto pra casa. E, ó. A hora que eu quiser curtir esse paraíso aqui, eu curto, né? Então, é isso, pessoal. Eu, agora, eu vou subir e vou pegar um pouquinho aqui o calçadão. Cheguei, pessoal, no calçadão, né? Guilherme Arante, tá mostrando a mim, vai se apresentar aqui no Recife, né? Então, vai ter show, deve ser um desses teatros que tem aqui. Rio Mar, algum desses, né? Só que botaram a foto de Guilherme Arante, ó. Do passado, né? Ele tá bem diferente agora. Nem lembra ele, né? É uma maravilha. Sozinho aqui. Vou ir embora mais um pouquinho. Mas... Fica ali. Vai, vem, vem, vai, vem, ó. Voltou, né? Ó. Dia de sol, festa no mar E um barquinho a deliciar Na vontade de ficar Bem tranquilo hoje. Agora eu... Eu vou pra casa Fazer umas coisinhas. Se der, eu vou abrir uma live Fazendo meu amor, né? Uma maravilha. Vamos lá na praia. Ô, 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 ô. Tem a tarde também, né? Verão chegando, tem a tarde, tem a manhã, tem a noite Pra você aproveitar isso aqui do tempo, né? No meu caso, eu pretendo aproveitar bastante. Ai, mais duas motos. Aí são trabalhadores. A galera dali é... É a galera que pode, né? Tá de moto Passeando E depois vão pra algum canto Certamente vão, é... Lugares grandes Tipo assim, uma churrascaria aberta Onde eles param tudo, né? Aquelas motos tudo e pronto Fica tudo ali Comendo, curtindo Aí depois segue Pronto Então, Recife tá se tornando A cidadinha, né? Da galera das motos E piscicleta também, né? Então é isso, pessoal Chegando Caso Parafim, né? A torre que eu dei A gente vê essa casa